Oh! Nossa, o sol tá de joelho. Eu vou passar a batata. Hummm. Hummm. Tá com a boca, né? Tá com a boca, né? Pode tentar. Tá com a boca pra dentro, vai? Atraveço assim, sim. Foi mesmo? Ah, porra! Assim a cama é outra na água de força, hein? Nem fazia tempo que eu tinha visto um enxento desse tamanho, hum. Enxento desse, ó.